Chefe, você tá bem? Eu pareço bem? Cadê o Steve? Eu saio só por um minuto Bingo! Dex, o que você fez? A gente já tava sob controle É, o fogo já tá todo apagado Ah, vocês não viram nem um pedacinho de uma fumacinha? Será que não tinha alguém fumando? Olha, então você vai ser o caixa Deixa comigo, chefe Você é a cozinheira Pode deixar Obrigado Ei, essa pizza você que me deu Você não pode comer o produto final Você vai virar boxeador Isso não tá nada bom Eu acho que o Trent vai ganhar esse round Dex, você não acertou nenhum soco O que que tá acontecendo? Ele tem muito malemolejo Tem algo de errado O que? Você é uma criança? Gente, são três pessoas no terno Ai, são três pessoas no terno Gente, são três pessoas Ai Eu me aposento do boxe, tá bom? Não Você vai ser o responsável por encaixotar a pizza Pizza do irmão construtor Nós construímos com a mão E você destrói com a boca Como posso ajudar? Ok Certo, não diga nada Ok Na verdade, eu detesto e desprezo isso Estarei aí imediatamente Eu tô com o problema do fornecedor Eu vou ter que, eu vou ter que sair agora Bem, vou nessa Ótimo, eu vou ser a gerente no seu lugar Obrigado, mas não Ah, deixa comigo Ai, então você vai deixar ele Por quê? Porque ele é um homem? Não vou deixar nenhum de vocês fazer isso É seu primeiro dia Isso seria loucura Pode chegar no escritório, por favor? E aí? Isso foi rápido Ah, eu já tava bem atrás da porta Steve, eu tenho que sair Você estará no comando quando eu estiver fora Ok Você não vai perguntar o porquê? Ah, ok Por quê? Eu não posso falar agora, Steve Eu tenho que resolver as coisas com os caras Então, me deixa em paz Steve, prazer em te conhecer Você tá sangrando? Ah, é, molho de tomate Ele tá certo Que nojo Mas enfim, a gente tem que trabalhar Eu vou ficar no fogão O Oakley no caixa E o Dex empacotando pra fazer as entregas Vamos começar a trabalhar? Ok E quando tem sol Eu faço pizza para nós Mamma mia Ah, deixa eu ver se eu entendi Você quer uma pizza de tamanho de Oreo? Não, eu tô alto Isso aqui é um segredo E o recheio é massa cru O recheio não tinha que ser recheio de creme? Eu tô aqui pra te dar uma avaliação Eu tô aqui pra um grande Oreo gigante Eu vou ver com o cozinheiro A gente já se encontrou antes? Você parece familiar Não Gigante Oreo Isso parece nojento Eu não quero nem saber Eu só quero que isso dê certo Só um minuto Oi, Steve Opa Você tava atrás da porta de novo? Eu acho Uma pessoa tá pedindo um Oreo gigante E a gente queria saber Oh, são três crianças e um sobretudo? Bem, eu já sabia que eu tinha visto eles antes Todos Oh, vocês vão precisar mais de alguma coisa? Eu tenho que fazer uns delivery Certo, só não come as pizzas É simples assim Veja elas com os olhos Não com a boquinha Ah, dá uma cheirada na pizza Pode Não é a mesma coisa que comer Isso foi um erro Eu nunca queimei comida de propósito Eu gostei Ai, eu não tô gostando disso Cadê o extintor? Ai, eu não gosto disso Dex? Eu só tô fazendo o meu trabalho Cadê o extintor? Alguém colocou fogo na cozinha Tá bem ali Eu sei Não Mudou a bronada Achei Para trás Eles são fortes pra crianças Verdade Fogo Isso não é nada bom Isso não é bom Ah, vocês não viram nem um pedacinho de uma fumacia? Será que não tinha alguém fumando? Sou só eu? Ou ele tá parecendo realmente bravo? Socorro Tem fogos nos olhos dele Isso não é bom Isso não é bom Legal Opa, chefe E aí, qual é? A pizzaria tá pegando fogo O que você tá fazendo aqui? Eu não pago você pra ficar olhando Ô, eu tava esperando as pizzas na estação de entrega Mas elas nunca chegaram Cadê o Dex? Eu tinha que salvar os meus bebês Aqui, toma um remedinho Você tá bem, amigão? Eu não me sinto tão bem Espera Cadê todas as pizzas? Dex, você não tá bem porque você comeu todas as pizzas? Isso tá completamente correto É, tem todas Uma eu dei pros passarinhos Dasuório gigante Gente, eu acho que eu comi uma pizza ruim Eu tô alucinando É o Trent Sim, é o Trent Ah, o Trent Ah O Dex Pessoal, se você gostou do vídeo Amor, o que tem que fazer? Gente, não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho E também vejam os nossos outros canais Tá tudo aqui na descrição E é isso, até amanhã Beijo Beijo Mua